Rezinho Mandão Rezinho Mandão, recortado pelo Everton de Jesus dos Santos Era uma vez o rei Zinho Mandão animava O rei mandava todo mundo calar a boca O povo ficou sem voz O rei pediu ajuda para o sábio Ele deu a boca no rei e disse Encontre uma criança que sabe falar Ela vai dizer o que você precisa ouvir Nesse dia o povo vai votar ou falar O rei bateu cada porta no seu reino O rei achou a menina que sabia falar Mas a menina não queria O rei gritou para pagar e falou Cala a boca! Cala a boca já morreu O que manda na minha boca sou eu Todo mundo voltou a falar Um esconda que o rei fugiu E o outro disse que ele virou um saco Música E o outro disse que ele virou um saco